Fatos históricos marcantes do dia 1º de dezembro, 1822, Pedro I é coroado Imperador do Brasil. Em 1900, a Comissão de Arbitragem de Genebra concede a posse do território do atual Amapá ao Brasil. Nasceu neste dia, em 1831, Maria Amélia, Princesa do Brasil. Em 1951, Valsir Carrasco, escritor e novelista brasileiro. Faleceu neste dia, em 2005, Mário Vilela, dublador brasileiro. Saiba mais detalhes no blog fatoshistóricoscsf.blogspot.com.br. Uma produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.